E aí galera, beleza? Bom, aqui eu vou trazer vídeo pra vocês, é o Rafa Gameplay e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês de Vector, ok? Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, no botãozinho vermelho, ativando o sininho para não perder nossos vídeos e pode soltar a vinheta! Bom gente, pra quem não viu nosso último episódio, vai lá assistir, ok gente? Porque foi muito top, ok? Vamos lá então, começando aqui, vamos ver se esse daqui é o penúltimo episódio, né? Vamos começar aqui então, boa! Vector, eita, agora a gente risca pra cá, depois risca pra cá, ah não, fechou! A gente pula aqui ó, ó, o cara começou a seguir nós! Ó, a gente pula aqui, depois pula aqui, também deixa sugestões de séries, não, 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 eu caí! Deixa sugestões aí de séries que eu possa estar trazendo aqui pro canal, ok gente? Eu espero que também vocês gostem dessas séries, né? Já estamos na reta final dela, às vezes esse daqui pode ser o penúltimo episódio, ou o último Mas vamos ver aqui, boa! Bora dar um pausa aqui Vamos lá então Boa! Agora a gente já começa aqui, né? Pulando Boa! Boa! Agora a gente começa correndo Agora a gente começa e depois pula com tudo! Uhul! Boa! Tamo indo bem, tamo indo bem, vamos lá, boa, boa, vai, 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 vai Agora a gente pega essa manobra e depois pula aqui Boa, a gente pula aqui, não, 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 não Boa, vai, 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 vai Aí galera, conseguimos Uhul! Nossa, eu gostei dessa manobra Nossa, quase que o cara pega nós Quase que fomos capturados Não! Ah não, a gente foi capturado Então gente, eu vou colocar em câmera rápida, tá? Ok? Então eu vou colocando também a outra fase em câmera rápida, ok? Essa e a outra fase Porque parece que a outra fase também está meio difícil, ok? Vamos lá então para a câmera rápida E aí E assim ficou pronto. Bom, gente, a gente tinha conseguido passar duas fases já em que não, né? Vamos ver como é que é isso daqui. Isso é fácil, difícil. Então já fomos começando no C-Pego. Vai lá, Vector. Nosso Vector tá correndo. Olha a velocidade dele, gente. Nossa, gente. Os caras estão fazendo muito parkour. Eita, galera, que top essas manobras. Aí o cara tá atrás da gente. Eita, galera, vamos lá, vamos lá. Eita. Boa. Aí. Boa, 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 boa. Boa. Nossa. Ué. Cadê o que aconteceu com o cara? Eita, eita, o cara tá ali. O cara tá ali. Vai, Vector. Vai, Vector. Boa, desce, desce, desce. Boa, boa, boa. Agora a gente pula aqui. Pula de novo aqui. Eita. Uhul. Não, vai, 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 Vector. Vai, 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 Vector. Boa, boa, boa. Boa, gente. Boa, boa. Eita, galera. Que top. Jogou nós pra cima. Eita, eita. Boa. Agora a gente vem aqui. Nossa, que bacana, gente. Os manobras dessa fase aqui. Eita, será que a gente já conseguiu? Conseguimos. Conseguimos ou não conseguimos? Conseguimos, gente. Gente, gente, conseguiu. Eu gostei muito dessa fase. Muito, muito, muito. Eita, eita. Boa, boa, boa. Vai, começa correndo, Vector. Vai, começa correndo. Não. Era pra ter... Ai, cara. Que é isso que aconteceu? O que aconteceu? Vai, Vector. Vai, boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Eita. O que a gente começa aqui? Boa, Vector. Vai, Vector. Sei que você consegue, cara. Os caras estão atrás da gente. Boa. A gente pula aqui. Eita, galera. Aê, ó. Boa. A gente não ia pular, não. Boa. Aê, Vector. A gente ia ficar só fazendo muito parkour, né, gente? Olha isso. Boa. Aê. Boa. Eita, 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 gente. O cara tá ali. Não, 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 não. Vamos pego, vamos pego, vamos pego. Então a gente vai colocar em câmera rápida. Fica aí com a câmera rápida. Eita, gente, olha isso, como que começa. A gente é jogado, né? Bora, 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 agora. Depois a gente vem aqui. Já consegui passar aquela fase. Não, 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 não. Fui pego, gente. Já comecei, pegou. Então, eita. Bora, vim aqui agora. Boa, Vector. Você é muito bom no parkour, cara. Eu sei que você consegue. Ó, gente, não dá. Vou dar. Boa. Aí a gente conseguiu. Pega o elevador. Agora a gente pega aqui. Boa. Depois, boa. Opa. O cara tá atrás ali da gente. Boa. Vamos que será, jo. Eita, agora a gente vem aqui. Agora a gente vai com tudo aqui. Nossa, gente. Essa parte eu não consigo. Então, gente, eu vou acelerar o vídeo. Bom, gente, vamos lá, então. Boa, eu consigo pegar o elevador. Vai, Vector. Boa. A gente sai correndo agora. E depois a gente pula com tudo. Uhul. Nossa, gente. Que bacana. Que bacana. Tô gostando demais dessa fase. Tô gostando muito dessa fase, gente. Olha que bacana. Será que a gente conseguiu de primeira? Eita, eita. Vamos lá, então. Boa, gente. Aê. Agora a gente vai lá e dá aquele mortal lindo. Uou. Que top, gente. Muito top, né? Não, 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 não. Cai. Bom, gente. Então, eu vou acelerar o vídeo. Então, fica aí com a aceleração de novo, né? Bom, gente. A gente conseguiu passar de fase. Vamos ver se essa fase aqui não está difícil, né? Nossa, dois amigos. Eita, um amigo. Volta, volta, Vector. Volta. Eita, Vector. Boa, 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 boa. Não, é pra você cair mesmo, Vector. Boa. Vai, cara. Vai. Boa, boa, boa. Aê. Boa. Conseguimos despistar ele. Ou não. Boa, vamos vir aqui. Bora vir aqui. Boa. A gente tem outro amigo, é? Nossa, que bacana, gente. Bora, então. Boa. Não, nosso amigo foi deixado pra trás. Não. Ah. Não. Vamos pegar, vamos pegar. Não, galera. Então, gente, eu vou ter que acelerar o vídeo de novo. Então, fique aí com a aceleração, né? Então, fica aí com a aceleração. Bom, gente, olha que legal. A gente tá chegando, é? De trem do futuro. Bom, vamos lá, então, gente. Eita. Vamos parar aqui. O elevador tá puxando noz, né? E, bom, o que eu vi, falta só quatro fases pra acabar aqui. Eita, eita. Não é pra eu ter caído. Deu errado. Bom, gente, acho que é melhor eu começar acelerando, né? Vamos lá, então, pra aceleração de novo. Bom, gente, eu não consegui essa fase, tá? Então, eu vou deixar pro próximo episódio, ok? Eu acho que vai ser o último episódio, né? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo, ok? Não esquece de deixar no seu like, inscrever no seu canal, no botãozinho vermelho, ativar o sininho para não perder nossos vídeos. E também temos um grupo no Discord, tá? Se você ainda não entrou no grupo Discord, vai lá entrar, beleza? Porque eu sei que você vai gostar, ok? Também, se você ainda não segue o Instagram do canal, vai tá aí na descrição, ok? Muito mesmo. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Falou e fui! Fui!